Olá, pensadores e pensadoras, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo E no vídeo de hoje eu vou falar aqui de vocês de cursos de graduação EAD, tá? A distância gratuitos no estado de São Paulo, sim, para quem mora em São Paulo, proximidades aí, aonde que você pode estar encontrando aí cursos de graduação a distância tem bastante instituição de ensino no estado de São Paulo, então eu vou listar elas, não vou citar todos os cursos que são ofertados mas vocês podem depois verificar, vou deixar o link do artigo onde a gente escreveu todas as faculdades com o link delas e um pouquinho mais de informação na descrição para você consultar depois também a página de editais e tudo mais, tá? Mas vamos lá, no estado de São Paulo a gente tem a primeira universidade 100% virtual do Brasil pública então todas essas universidades aqui, gente, instituições são da rede pública, por isso que o curso é gratuito, você não paga mensalidade, tá? só para deixar isso claro, então para fazer a inscrição tem que ficar ligado quando tem os editais que estão sendo abertos eu publico aqui no canal, tem uma playlist que eu vou deixar na descrição também com os vídeos dos editais que eu vou publicando sempre, né? tem data de começo e fim, mas fica ligado, tá? você também pode estar verificando nessa página da faculdade quando que tem edital novo para você conseguir uma vaga e também não deixe de me seguir nas outras redes, tá? que estão aparecendo aqui embaixo para você receber mais informações e fazer também suas perguntas pelos stories e curtir esse vídeo e se inscrever no canal então no estado de São Paulo a gente tem a Univesp, que é a universidade virtual do estado de São Paulo que ela é então 100% EAD, tá? acho que foi a primeira até agora eu conheço que é a única que eu conheço que é 100% virtual da rede pública e ela tem uma grande gama de cursos aí, então não vou listar, tá? então a Univesp tem muito curso e tem uma excelente qualidade tem vídeo falando da Univesp aqui no canal, inclusive mostrando também o ambiente virtual da Univesp vocês vão ver que tem bastante material e é muito boa a qualidade mas lá você vai ter engenharia da computação, engenharia da produção, licenciatura em biologia, licenciatura em física em matemática, em química, tem bacharel em tecnologia da informação, em gestão pública, tem muita coisa o link vai ficar na descrição da página, onde daí tem o link também da Univesp, tá? o Univesp é aí uma das melhores escolhas para quem quer fazer a EAD no estado de São Paulo e também no estado de São Paulo tem a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos que tem três cursos de graduação à distância, tá? com bacharelado em engenharia ambiental, licenciatura em pedagogia e bacharelado em sistema de informação são três, então eu listei e daí você pode estar dando uma olhadinha também na descrição o link da UFSCar para saber aonde os cursos são ofertados então muitas vezes as faculdades na Univesp, não sei se é o caso mas algumas delas tem sua rede de polos, sua própria rede muitas delas trabalham com os polos da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil eu vou fazer um vídeo novo, já fiz falando da UAB aqui então na UAB você tem a possibilidade de estar cursando curso de diversas instituições mas você se inscreve na instituição, o polo da UAB ele serve para apoio, tá ok? então a UFSCar é uma outra opção também que você pode estar verificando aonde que os cursos são ofertados, tá? e também no estado de São Paulo a gente tem a Unifesp que é a Universidade Federal de São Paulo que oferece dois cursos que são gestão em enfermagem, gestão em saúde à distância e para você saber, acessa aí a página também na descrição e lá você consegue ver os editais, ok? ainda no estado de São Paulo, na rede pública a gente vai ter a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo, ok? a FATEC tem mais de 15 cursos de graduação gratuitos à distância a maior parte do tempo então voltado para a área de tecnologia então para quem está procurando a área de tecnologia aí, a melhor opção fica aí sendo a FATEC dá uma olhadinha também na descrição o link para poder você ver os editais da FATEC que estão sendo publicados, tá gente? então se liguem porque não só tem no começo do semestre, no meio do ano, não tem às vezes vaga remanescente, tem às vezes um curso que abre assim no meio do semestre também enfim, né? eu sempre estou vendo os editais e vejo que muita gente pensa que fica ah, só vou me inscrever em janeiro ou em agosto não, em setembro, outubro, novembro, dezembro o ano todo você pode estar tendo vaga em uma dessas instituições aqui então tem que ficar ligado para quem não está cursando ainda e está querendo cursar e no estado de São Paulo ainda a gente tem mais uma instituição de ensino que é aí uma das melhores do país aí também, tá gente? a Unicamp, tá? que é a Universidade Estadual de Campinas acho que está em segundo, terceiro lugar entre as melhores do país e também tem curso de graduação à distância e você pode estar tendo mais informações também no site da Unicamp, ok? e se teve alguma instituição que eu não listei aqui porque em São Paulo tem várias, né? que tem então cursos de graduação EAD gratuito, né? da rede pública, não tem mensalidade você pode deixar aí nos comentários, tá? mas, e também se tiver alguma pergunta aí elogio, crítica, sugestão de vídeo, agradecimento pode deixar aí nos comentários mas, se você não encontrou o seu curso aqui em uma dessas instituições, tá? que você mora em São Paulo ou você não mora em São Paulo e não vai dar para fazer um desses cursos aqui também ou não tem mais área nos editais não se preocupe, gente na rede privada também você pode estar fazendo sua graduação e, ah, uma coisa na rede pública muitas vezes os cursos EAD não são 100% online as provas geralmente não são online as provas geralmente são feitas nos fóruns ou nos campos, tá? e, às vezes, dependendo do curso vai ter que ir, tipo, toda semana fazer alguma atividade prática ou uma vez no mês daí você tem que consultar com a universidade mas na rede pública geralmente não fazem os 100% online na rede privada isso acontece com mais frequência e por isso que eu montei uma página de bolsas para você encontrar bolsas de estudo de até 80% de desconto sim, gente que daí não sai desgraça mas é quase, tá? basta você acertar o pensandohojo.com.br barra bolsa e lá você encontra o link para diversas instruções de ensino com desconto ou os programas de bolsa e daí você pode fazer, por exemplo a graduação por menos de 100 reais por mês então não tá de graça mas tá quase encontrar o curso que você quer começar quando você quer e fazer também 100% online sem necessidade de ir no polo então se você já está na faculdade de outra não tem problema dependendo do curso, tá? então dá uma olhadinha lá dá uma conferida é de graça para conferir e ver se você encontra faz uma busca pelos programas de bolsa quem sabe você não consegue achar com mais facilidade na rede privada, tá? e se você gostou desse vídeo deixe de curtir então se tiver algum comentário pode deixar nos comentários deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos e dar uma ideia na playlist com os editais de cursos online gratuitos e muito obrigado pela audiência para te ver no próximo vídeo tchau tchau